Na sexta roda de hoje nós iremos jogar Granny. Vamos aqui play. Ok. Por enquanto eu vou deixar aqui na dificuldade normal. Ok. Pelo que deu pra entender, é uma véia coroca que me vê sem noção, uma véia sem noção, que vai sequestrar a gente. Ok. Onde nós estamos? Tá. E agora, o que eu faço? Deixa eu ver. Porcaria, eu não entendo inglês. Nada. Porra, ó. Pera, socorro. Agora, agora. Ai. Pera. Ah, se escondi. Debaixo da cama. Eu tô morrendo de medo. Mas por que essa véia olhê-la? Por que ela me capturou? Que barulho foi esse? De mostrar? Não sei. E agora? Pera. Ô, minha senhora, você pode me explicar por... É... Acho que não deu muito certo, não. Tá. Dia 2. Enfim. Agora eu sei. Ela não é amigável. Tá. Bora. Tem mais cuidado. Explora. Socorro. 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 meu deus, essa foi por pouco meu deus do céu meu deus, ela ta rindo é a desgraça ainda agora de novo, o estralo o estralo meu deus de novo ela, não sei o que ela ta fazendo com estralo onde isso vai? será que isso cai? to ferrado, se esconde aqui meu deus ta impossível jogar simplesmente ela me acha em todo lugar dia 3 vamos lá pelo que eu sei parece que a gente tem 5 dias para tentar escapar mas, é muito impossível ta vendo? nossa, meu deus o que eu faço? é impossível escutar meus passos minha telera vai ficar esquisita esse vado aqui já sei tropa tem uma atenção da veia quero ver se ela vai vir aqui ué? ué? caraca eu sou seu herói? não mesmo e agora? e agora? o jogo só é isso? tá ela voltou ela voltou quer saber? quer saber, tome aí vem a caverna pode me matar vocês vão gostar vocês vão gostar isso mesmo? dia 5 o ultimo dia galera eu vou me matar aqui de propósito propósito não porque não tem quase o que fazer aqui nesse jogo se andar vai descobrir bora ver o que acontece se a gente chegar no ultimo dia e morrer vem lá vem cá aqui já vem logo vamos lá vamos lá ver o que acontece tá 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 ué? ué? olha que cara de olha que cara de peraí ela vai ela vai eu não eu não eu não acredito 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 então galera esse foi o vídeo se vocês eu não acredito se vocês quiserem se vocês quiserem um vídeo mais detalhe de como fugir da nada vocês deixem aí nos comentários deixa o like não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal então até o próximo vídeo fui e aí